Fui que deixavas lavando, Fui que deixavas lavando, No rio sem a sabão. Lavas e avas de nós, Lavas e avas de nós, Fica-teu, cheiro, amado. Fica-teu, cheiro, amado. Fica-teu, cheiro, amado. Fica-teu, cheiro, amado. Se eu morreri no final, Se eu puder me julgar, Adore-me o meu recado. Adore-me o meu recado, Adore-me o meu recado, Adore-me o meu recado, Fui que deixavas lavando, Fui que deixavas lavando, No rio sem a sabão.